O que restaura hoje no teu coração é Jesus, Ele que se encarnou com o seio de uma família. Aqui eu quero dizer pra você, se tem uma instituição, deixe de mim, que é mais sagrada, essa instituição é a fama, é triste quando nós vemos tantos novos nas trocas, na Constituição, é triste quando nós vemos tantas infidelidades, tantas infidelidades, você que é esposo que está aqui, infelizmente nós temos poucos casais ali, um, dois, três, quatro, cinco, mas você que é esposo que está aqui, você tem amado verdadeiramente a tua esposa, ou você em casa é um travado, você tem demonstrado o amor para a tua esposa, você tem sido fiel a tua esposa, ao teu lar, ao mar, a tua família, se você não é fiel, não tem o recomeçar.